O uso do celular em sala de aula é um assunto que divide opiniões, viu? Além dessas opiniões divididas na escola, em casa também. Mas alguns educadores defendem que o aparelho pode ser usado como uma boa ferramenta na hora da aula. É o que a gente vai ver agora na reportagem do Carlos Daniel. Roda aí, meu filho! Celular na sala de aula. Pode, mas desde que seja usado como ferramenta de estudo. A importância do celular no estudo, geralmente eu que preciso fazer os registros das aulas, geralmente pode ser utilizado para lembrar você de fazer alguma atividade que você deixou para casa, né? E eu acho importante também para material de estudo fazer algum trabalho mais elaborado, com uma coisa mais prática. Mesmo com o uso permitido por aqui, o celular não é colega de classe. Seis em cada dez escolas de ensino fundamental e médio definem regras específicas para a utilização e também monitoram o conteúdo que é visualizado pelos estudantes dentro do ambiente escolar. O celular pode sim atrapalhar devido principalmente a questão da atenção. As notificações é uma coisa que atrapalha bastante, mas existem formas de a gente conseguir controlar isso. Então, por exemplo, colocar o celular em modo avião é uma coisa interessante. Deixar ele dentro da bolsa, não na mão, porque fica aquela tendência de você querer estar sempre olhando. Mas ele também é uma ferramenta extremamente importante. Muitas vezes a gente precisa de uma informação rápida, a gente não tem, pode pegar ali o celular na hora e pesquisar, coisa que não existia quando eu estudava. Então, as informações podem ser acessadas muito mais rapidamente através do uso dessa ferramenta. Também podemos acessar vídeos, quando o professor precisa que o aluno veja um vídeo rapidamente, pega o celular e procura aí no YouTube, tal assunto. Ou quando a gente precisa que o aluno pesquise algo naquele momento, e através daquela pesquisa nós podemos direcionar uma discussão em cima daquilo que está disponível naquele momento. Para os alunos, ele é o queridinho. Tem lugar garantido ao lado do material escolar. Com isso, os livros estão ficando de lado. E quando o assunto é absorver o conteúdo, a tecnologia traz uma forma mais interativa e atraente para quem está em sala de aula. Às vezes a gente quer uma resposta mais rápida, né? Quando o professor quer saber de alguma coisa assim, que às vezes não está no livro a resposta, e a gente vai dar a pesquisa rapidinho. Nesta escola, todo recurso digital tem uso monitorado pelos professores. Em muitos casos, projetos que foram desenvolvidos pelos próprios alunos usando o smartphone são reaproveitados. Existe um projeto aqui na escola que a gente chama do Viver Valores. E aí foi a iniciativa dos alunos em passar, no início das aulas, uma cestinha, onde eles colocavam espontaneamente todos os telefones, e aí ao final da aula é que todos iam lá e pegavam. E essa prática que eu aprendi com eles, eu desenvolvi também numa formação dos nossos professores. Nas instituições que atendem alunos mais novos até os anos iniciais de ensino fundamental, a proporção de escolas que proíbem a utilização do dispositivo passou de 32% em 2020 para 43% no ano passado. A gente faz todo um trabalho, estabelece as regras, sim, a princípio não é permitido, mas faz esse trabalho de orientação que, à medida que o professor solicitar a utilização, aí sim esse recurso tecnológico vai vir a favor da educação. É dessa maneira que a gente vem conquistando os nossos alunos e trabalhando de forma muito integrada, entrosada, a serviço mesmo da educação. Tudo com moderação e disciplina para o negócio não desandar, para não ter uma outra função, se não essa na escola, né?